No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar ao próximo também, perdoar aqueles que me ofenderam. Deus ama você, eu amo também, por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre andar, com Cristo aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei e viverás. E você que anda neste mundo sem razão, aprende a perdoar o seu irmão. Deus ama você, eu amo também, por isso é que eu estou sempre a cantar. A cantar estás com Cristo, meu Senhor, sempre andar, com Cristo aprendi a perdoar. E você que anda neste mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. E você que anda neste mundo sem razão, viverás com Jesus.